A gente trabalha muito sobre a questão com cultura, mas também enfrentamento à violência letal. Recentemente a gente acompanhou um caso de chacina da Chapuva, agora, que aconteceu há 15 dias. Ficamos lá durante quase duas semanas e foi uma tragédia anunciada. A gente está sofrendo um processo de pacificação das comunidades do Rio hoje, por conta de tudo o que todo mundo já sabe aqui, em todos os discursos. Há um processo de empurrar, não as pessoas, mas os negócios, só vejo negócios renais entre as polícias e o crime organizado para as periferias, fora desse corredor. Que maneira a gente utiliza, visão de vocês, divido com a galera, a gente utiliza a cultura para fazer esse enfrentamento à violência. Porque a frase que a gente falou há três anos, não é um tanque, é muito mais barato você entrar com a cultura da comunidade do que entrar com um tanque, muito mais barato em termos de recursos e de vidas, seja das polícias, seja do morador, seja da doutora de idade, não interessa. O problema é que, assim, eu, particularmente, não aguento mais a caminhada. Os colegas que estão aqui sabem que foi dura aquela caminhada. Então, entre as torçadas e caminhadas que vai participar, que maneira a gente impõe definitivamente a cultura como um instrumento de enfrentamento às violências. Obrigado. Obrigado.